Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui trancado neste apartamento E a saudade envenenando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui Eu preciso deste amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite Apenas cuida de mim Me dá um beijo, faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul Meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Pedaço de felicidade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso Vem cuidar de mim A erva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Nem que seja uma noite Apenas cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade O meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer A CIDADE NO BRASIL Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração Viajo em pensamentos, tempo em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou o estravo do desejo, do prazer de te amar Eu sou frágil feito o perigo, sou tão fácil de quebrar Se precisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tiro, o poder de um furacão Mas sou fraco e defeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Eu sou frágil feito o perigo, sou tão fácil de quebrar Se precisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tiro, o poder de um furacão Mas sou fraco e defeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu Você onde estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo Você já descobriu meu segredo egeneration Segredo Todo meu ponto fraco Cadê osudo Perder o seu amor é meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Meus passos Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no portão Faz brilho no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um amor O meu corpo pede o seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol Eu e você sou de um sol Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade Que está me matando Onde não dá mais pra ficar assim Onde não dá mais pra ficar assim Onde não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Desejos explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando De não dá mais pra ficar assim Veja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Neva, pois a água viva e fechada a ponte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Tente Levante a sua mão sedenta E recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Bailando no ar Queira Mas pra ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente Tente Não diga que a vitória está perdida Se é de batalha Tente 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 Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Completo de ternura e de paixão Como um anjo Encanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Linda menina Vou olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu